Inclusive uma vez eu fui a serviço pela Polícia Federal numa operação nós fomos repatriar, nós fomos trazer 22 criminosos do PCC que tinham sido presos na Europa com situação de assalto a banco e aí a nossa querida, ilustre e especial, inteligente, ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff falou que, determinou que a Polícia Federal fosse lá buscar esses criminosos para que eles pudessem cumprir a pena perto da família, entendeu? A gente, e óbvio, a Europa... Mas eles estavam presos na Europa? Presos, estavam presos. Por crimes cometidos lá? Por crimes cometidos lá. Assaltos, todos eles. E aí foi, inclusive, foi acho que o Ministério dos Direitos Humanos ou Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência é que determinou isso, entendeu? Solicitou isso para a presidente e a presidente determinou que a Polícia Federal fosse lá trazer esses 22 assaltantes para cumprir a pena do Brasil. Porque a pena lá, irmão, tu vai cumprir. É óbvio, é legal uma coisa que eu... Meu irmão, a gente apoia. Vai cumprir a pena? Vai ter lá os direitos previstos para ele cumprir a pena. Vai ter a alimentação dele, vai ter lá o que ele tem. Tudo. Não vão estar 50 numa cela que é para 5. Mas, meu amigo, o cara cometeu o crime, foi condenado, ele vai cumprir a pena. Não é daqui a dois dias o cara já está regime semiaberto, aberto e liberdade. Não, não é. Entendeu? E aí, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil eu não tenho dúvida. Se a gente levar, der uma olhada na ficha desses 22, eu sou capaz de apostar que todos eles já saíram e todos eles já cometeram o crime de novo. Porque são organização criminosa, não tem como... O cara não vai, a não ser que ele realmente decida ter Jesus como salvador e guia. Outra ferramenta, eu não acredito que o cara que cometeu já tanto crime, é um profissional do crime, ele consiga... Ah, cumpriu a pena porque aqui no Brasil o presídio não ressocializa, né? Então, o cara que é preso por tráfico, homicídio, assalto, organização criminosa, conseguiu algum benefício processual para ficar em liberdade, o cara vai trabalhar no mercado? O cara vai trabalhar ali no poste de gasolina? Vendendo canga? Vendendo, o cara vai... Porra, meu irmão. Aí, ó. O cara vai vender canga aqui em Copacabana? Meu irmão, eram 20 cangas de um lado, 20 do outro. Minha esposa e minha mãe vinham também, só que elas ficavam embaixo de uma árvore com 200 cangas para a gente poder ficar andando, entendeu? Vendendo ali. Ele não vai querer fazer isso, né? Aí, nós trouxemos para que eles pudessem ter o cumprimento de pena humanizado aqui no Brasil. Aí vieram para cá, ficaram um tempo a menos, provavelmente, não sei. Ah, com certeza. Não sei como é que é. É, é. Como é que funciona essa operação de ir lá pegar 22 presos? Vão quantos policiais? Vai com o avião normal, comercial ou vai com o avião da Força Aérea? Não, ainda foi da própria Polícia Federal. Tá. O Embraer 145, se não me engano. Pessoal da Caop, se eu tiver falado o equipamento errado, desculpe-me. É muito número, nunca foi muito teoricão. É, mas aí nós fomos, na verdade, quem coordenou os dois coordenadores dessa operação foram o Eduardo Bettini, né, o Bettini e o Afonso. O Afonso era o delegado chefe de operações da Caop e aí eles foram quem, os coordenadores da operação e teve também a participação do pessoal da Interpol aqui do Brasil. Mas, basicamente, foram 22 presos e aí tinha um preso, um policial para cada preso, mas a tripulação, entendeu? Então, basicamente, foi esse a equipe. Aí nós chegamos lá, fomos autorizados a ir com armamento, com fuzil, com todo equipamento, porque foi uma missão autorizada, né, especial. Assim como as próprias seguranças de presidente, como o Biden, o Trump, quando vêm ao Brasil, eles são autorizados a estar portando armas. Então, eu fui com, nós fomos com as nossas armas e aí, chegando lá, fomos descansar, né, primeiro fomos para o hotel, aí teve mais um dia para recuperar e no dia seguinte nós fomos até um local determinado para, do próprio aeroporto, para receber os presos que tinham sido levados para ali pela polícia portuguesa. Aí, a partir dali, ficou sob a nossa custódia e embarcamos todos e viemos para o Brasil. Só que, fiz um resumo muito grande, né, da operação. Primeiro, nós começamos, nós fizemos, inclusive, um curso específico para isso, a CAOP, juntamente com a, com o GEPOI, que é a unidade de elite da polícia penal lá de Brasília. Vários, vários colegas de lá, inclusive, deram, participaram da instrução. Então, nós fizemos um curso conjunto em que eles, eles são experts, né, na parte de custódia, de transporte de presos. E aí, nesse ponto, a gente tem que, lembra lá do início que eu falei, gente, eu sempre quis aprender com os melhores, né? Pô, quem são os caras na parte de custódia? A polícia penal. Não que outras polícias não tenham também expertise e tenham. Só que, cara, a polícia penal faz isso todo dia, né? Então, sem dúvida alguma, eles são os que têm mais experiência com isso. E aí, nós elaboramos um curso em conjunto. E aí, todos os policiais que participaram, inclusive piloto, copiloto, tripulação, tinha uma comissária, que era policial, policial federal, que era tripulante da aeronave, que fez o curso também. E aí, após esse curso, nós fizemos essa missão de ir lá buscá-los. Foi, assim, uma experiência muito bacana. E, cara, imagina, tu vir da Europa pra lá, sem piscar o olho, porque tu tava com, no teu lado, era na configuração do avião, né? Tinha o preso, ficava no canto, ali na janela, com a algema, a algema de cinto pra frente, porque você não pode, muitas horas, né? Iam transportar os presos por muitas horas, não dava pra algemar pra trás. Então, a gente tem aquela algema de cinto específica pra fazer esse tipo de transporte. E aí, eles algemados. E cada policial com um integrante criminoso. Ah, cada policial um do lado do outro. Exato. Tinha, tipo, uma cela dentro do próprio avião. Não, não, não. Foi ali, entendeu? E é isso que eu falo, cara. Sempre sendo profissional, sendo técnico. Então, o cara tá preso, tá? O cara fer, matou. Meu amigo, a gente tem que... O policial, ele representa e faz cumprir a lei. Então, meu amigo, ó, não vai ter... Inclusive, teve alimentação. Mas, assim, tu não vai ter um cappuccino, um chocolate suflê, um tobleirônico, cara. Tem o básico, né? Mas vai ter o básico. Ele tem que se alimentar. Quer ir ao banheiro? Aí, ia com o policial, entendeu? É uma situação, uma operação sensível. Até porque, imagina, alguém vomitando, enjoado e tal. É uma coisa assim... Também, às vezes, vocês ficam com risco. São caras grandes no crime, às vezes, pode ter... Sim. Pra entender, né? Sem dúvida, mas todas as vezes... Algum problema nas chegadas. É. Mas, então, mas isso... A gente tinha uma boa experiência nisso, né? O próprio Betinho, ele já coordenou a transferência de algumas dezenas de presos do PCC pra presídios federais. Então, isso já é algo que a gente lida. Eu também fiz esse transporte de vários presos, né? Daqui do Rio de Janeiro, do Comando Vermelho. E já fiz, inclusive, no Caravan, né? Então, eu, a equipe de quatro policiais com três presos no Caravan. Caravan? É, o Caravan é aquele avião de hélice. Entendeu? É tipo uma Kombi. A gente fala que é a Kombi... Da... A Kombi Aérea. É. A Kombi Aérea. É maravilhoso. É um avião, meu irmão. Inclusive, dependendo da configuração, ele pousa na água, se necessário. Tu bota aquele equipamento embaixo pra que ele consiga pousar. Ele pousa em qualquer lugar. Só que, mesmo, conforto zero, né? E não que a gente... Não que eu queira dar conforto pro preso, mas eu queria um pouquinho de conforto. E não tem. É barulhento. É tipo Hércules, só que menorzinho, entendeu? E aí a gente tem... A gente já tinha feito bastante. Até em helicóptero a gente já transportei preso, entendeu?